Pai galera, tudo bom? Hoje o vídeo aqui é sobre diferenças culturais, mais especificamente coisas que chocam um pouco, surpreendem os americanos, que eles estranham um pouco em relação à cultura brasileira. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, aqui tem dois vídeos por semana sobre Estados Unidos, cultura americana, intercâmbio. Então acho que vai ser muito interessante pra você, se você gosta do assunto. E me segue no Instagram, que lá tem conteúdo diário sobre os mesmos assuntos. Mas enfim, vamos começar. A lista foi feita em base do que eu já escutei da host family que eu morei, do meu marido e de outros americanos. Então, a primeira coisa é banho. Pelo que me pareça, os americanos acham que a gente é muito limpo. Limpo até demais. Porque a gente tem o costume de tomar dois banhos por dia, três banhos por dia, enfim. E eles não têm esse costume. É um banho e ponto. Então eles estranham muito o fato de que a gente toma um banho, sei lá, de manhã em uma noite. Inclusive tem uma história de uma au pair francesa, não sei, eu lembro que eu vi num blog, que a família foi perguntar se ela tava doente. Porque ela tava lavando o lençol da cama, eu acho que toda semana, alguma coisa do tipo. E eu falo, você tá doente? Por que você tá lavando com tanta frequência? Enfim, outra coisa que eles acham muito diferente é que a gente mora com os pais por mais tempo. É muito comum no Brasil, enquanto a gente, sei lá, nos seus 30 anos ou mais, que mora ainda com os pais. E aqui não é tão comum. Porque geralmente eles saem de casa pra ir pra faculdade, seja no outro estado ou até no mesmo estado, e vão dormir nos dormitórios. Eles desapegam muito cedo na vida dos pais. Tanto que muita família aqui só se vende de ação de graças em Natal, sabe? Até morar, o morar muito próximo, se ver toda semana, enfim, é um pouco diferente da cultura deles. Um que eu não sei se é só minha família, se é só carioca, mas enfim, eu vou colocar como brasileiro no geral, porque quem eu conheço tem um pouco desse perfil, que é o falar alto. Eu sou de família portuguesa, a gente fala alto normalmente, a gente fala com a mão, gesticula aberta, e aí a gente tem muita mania de tentar conversar em cômodos diferentes, pelo menos na minha família. E é batata até hoje, às vezes eu tô no telefone com a minha mãe, na chamada de vídeo, e meu marido pergunta, vocês estão bem? Por que vocês estão brigando? Eu não tô brigando, mas minha mãe tá passando uma receita, ou coisa do tipo. Ele, às vezes, ainda estranha, e ele, meu marido morou um tempo no Brasil, né? E ele fala que, ele morou na Bahia, ele falou, a família que eu fiquei na Bahia era igualzinha. Eu jurava que eles estavam quebrando o pau, e não, eles estavam só conversando como foi o dia, coisas do tipo. Ele fala que a gente é muito intenso na hora de se expressar. Eles estranham muito também, quando a gente chega aqui e fala, nossa, aqui é muito seguro. Porque pra eles aqui não é tão seguro quanto a gente acha que é. Não que não seja, mas é questão de referência de perigo, né? A deles é diferente. Então, eles acham estranho que a gente, pelo menos quando eu comentei que, ah, não, a gente bate foto da placa do táxi. Pra quê? Como pra quê? Vamos mandar pra alguém, né? Caso a gente suma. Então, esse tipo de coisa é meio estranho. Vai que a gente fica olhando toda hora por cima do ombro, segurando bolsa. Pra eles é diferente. Eles também estranham as nossas pizzas. É, eu viro e mexo e falo aqui que eu fico com muita saudade, muita saudade de pizza de Strogonoff. Mais especificamente a pizza de Strogonoff da Parmê, do Rio de Janeiro. É, e a cara do meu marido de nojo é hilária. Aqui os sabores deles são muito tradicionaisinhos, sabe? Então, eu sinto muita falta dessa doideira do brasileiro de inventar sabor de pizza. E eu sinto muita saudade da pizza da Parmê, mais especificamente. Quem é carioca vai me entender. E por último, algo que chocou ele, mas me chocou também, é que house, aquela bala, sabe? Aquela bala de menta que a gente levava pra escola, ou que, sei lá, a gente come de vez em quando. Aqui é quase medicamento pra eles. Eu lembro que o meu marido tava doente há muito tempo atrás. E a gente parou na farmácia. E ele falou, não, eu vou parar aqui porque eu tenho que comprar um remédio pra tosse. Então, tá bom. Fiquei no carro, esperei ele e volta com um saco de house. Pô, você não achou o remédio? Acabou? Não, comprei aqui, ó. Partilha pra tosse. Não, isso não é partilha pra tosse. Isso é bala. Candy, né? Isso é candy. Ele, não, isso não é candy. Isso é medicação pra tosse. Ai, meu Deus. Sabe? Não que ele ache que é medicação, tipo medicação, sabe? Tipo medicamento, composologia química, algo. Não. Mas eles veem como algo pra tratar tosse. E eu entendo que vai ter o efeito. Mas pra mim é bala, tá ligado? Pra mim é doce. Enfim, isso foi um choque mútuo. Quando a gente começou a discutir sobre isso. Ah, mas enfim, era isso. Era só fazer um vídeo mais descontraído mesmo sobre essas diferenças da cultura brasileira e americana. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários a diferença cultural que você vivenciou, que você escutou falar sobre. E aí, se inscreve no canal, me segue no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!